Chegou o sofá tão esperado, eu falei, não, não aprendi! Eu falei, ah, eu vou ficar sem sofá alguns dias, né, vou colocar um colchão ali e tal, mas não, chegou o sofá, e aí vocês vão ver eu abri-lo, a Vanessa me ajudou, claro, né, porque é difícil abrir o sofá lá, mas nossa, eu fiquei tão feliz, deu tudo certo. O sofá escolhido foi um sofá simples, de R$2,80, com uma chese maravilhosa do site da West Wing, gente, eu comprei, sim, o sofá pela internet, e ele veio perfeito, lindo, maravilhoso, e era do jeitinho que eu queria, porque ele ficou bem minimalista, ficou do tamanho ideal, deu certinho, ai, ficou tão lindo! E por fim, eu só tô falando do Innova e tal, e falo, e Carol, cadê esse projeto que a gente não sabe, que não viu? Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês o projeto 3D, do apartamento, o projeto 3D que a minha arquiteta fez, né, eu não postei em lugar nenhum, mas hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês, tá ficando bem fiel ao projeto, sabe? É claro que algumas coisinhas acabam mudando, etc e tal, mas tá ficando muito, muito, muito legal, e eu vou mostrar o projeto pra vocês hoje! Hoje a gente vai mostrar, né, Vânia, um pouco do projeto? Isso, é porque, assim, a gente tem sempre falado do projeto, mas a gente nunca mostrou as imagens, né, em si. E as imagens, gente, parece, tipo, real, vocês não tem noção, não! É, daí a gente fez o projeto e renderizou, né, então, Carol e o Rodrigo tiveram uma noção bem bacana de como que ficaria tudo finalizado. É, isso é legal, porque, assim, dá pra ver, gente, é uma coisa ela colocar no papel, você vê, pronto, você tem a noção. Pra gente que é leigo, tem uma coisa na cabeça, sabe, assim, ai, eu quero o móvel daquele jeito, ela monta certinho. Então, ela fala, assim, olha, vocês gostaram? Se não gostaram, a gente troca a cor do tapete, a gente troca a cor da parede, etc e tal. No meu caso, eu não tive que trocar nada, gente, porque ela acertou de primeira. É, isso que é bacana, igual a Carol falou, então, assim, ai, eu entrevistei eles e daí eu fiz as imagens. Então, por exemplo, ai, não gostei da cor dali e tal. Então, isso a gente pode estar simulando, né, e alterando até chegar com o gosto do cliente, né? A gente fez uma vez e deu certo a volta, né? E agora vocês vão ver, gente, ficou lindo! Mostra, vamos lá. Então, aqui é o projeto, né? A hora que você abre a porta, você entra nessa sala aqui, que é a sala de estar. Ela é conjugada com a sala de TV. E aqui, na verdade, antes tinha um outro uso, era uma sala de jantar. Aí a gente trocou, a gente colocou a sala de estar aqui e a sala de jantar a gente colocou aqui atrás, que depois a gente vai mostrar pra vocês. Aqui é a sala de TV, você vendo de frente, né, a parte do painel. E aqui é você vendo o sofá e aqui os quadros. Então, aqui a gente optou por usar uma lâmina clara, né, no MDF, juntamente com a laca. Também é o Carol e o Rodrigo, eles gostam de receber visitas, então a gente fez um barzinho aqui junto pra eles, sabe? Um aparador com a cristaleira e aqui embaixo a parte de um barzinho. A gente fez um móvel, que ele é o painel da TV, que continua com a parte da cristaleira. A gente fez um painel de fora a fora. Inclusive, a parede, ela terminava aproximadamente aqui. Aí a gente fez um painel prolongando essa parte da TV. Então, a parede ficou escondida lá atrás. Então, assim, a impressão que dá é que a parede, ela é desse tamanho. Essa parte aqui, a gente fez ela toda no estilo, assim, meio veneziano, pra poder esconder aqui dentro os tocões da NET, o DVD. Eu falei pra ela, assim, Vânia, eu não quero que fique aparecendo. O que que eu faço? Aí aqui em cima vai ficar livre, né? Dá pra pôr decoração em cima, né? Não vai ficar aquele monte de fio, sabe? Então, a gente fez tudo aqui, ele é vazado aqui, tá vendo? Então, assim, você aciona no controle e lá dentro o tocão, ele recebe o comando. Então, funciona normalmente como se ele estivesse aqui em cima. Aqui vai ser a parte da cristaleira. Ainda faltam os vidros, né, Vânia? Os vidros, é. É que acabou de instalar. Acabou de instalar, a gente tá aqui... Ansiosa! Vamos mostrar, cara! Aí aqui em cima vai ser a parte da cristaleira. Vão vir espelhos, vidros, né? E ali a gente deixou dois pontos de iluminação. Pra ficar bem brilhoso, né? Bem legal. Isso, vai destacar bastante. E aqui vão vir duas portas de vidro também, que a gente vai pra... Assim, pra evitar a poeira, essas coisas, né? Aí aqui a gente deixou um nicho que faz parte pra atender tanto a parte da cristaleira, quanto a parte aqui embaixo é um bar, gente. Olha que bacana! E essas cores claras, né, é tudo voltado pro estilo escandinavo. Por isso que a gente utilizou a lâmina clara, o branco, o laqueado branco, o rodapé também. A gente usou um rodapé branco, um rodapé alto de 15 centímetros pra ficar imponente. Aqui é uma parede que a gente colocou de fora a fora o espelho. Pra Carol tá sempre fazendo os seus looks dos dias, enfim. E quando tem um espelho em ambiente, ele sempre amplia, né? Dá essa sensação de ser mais amplo o ambiente. Praticamente nas costas da sala de estar, a gente fez um cantinho, assim, bem escandinavo. Que é onde colocou um cactos aqui, juntamente com o espelho redondo, que é aquele com couro pendurado. Aí aqui é a parte da sacada. A gente utilizou as persianas brancas, né, com fita preta. Na sala de jantar, vocês estão acompanhando, a gente já tem essa parede, né, no cimento queimado. Aqui na sala de jantar a gente utilizou a mesa sarine com mármore carrara, esse mármore branco. E a gente utilizou uma mescla de cadeiras aqui. E as três, assim, fazem referência ao estilo escandinavo. Daí a gente usou uma na cor branca, que é a Charles Ames. Essa preta aqui a gente já acabou alterando, que a gente optou pela Alegra. Mas ela faz bem esse papel, cumpre bem o papel, assim, com recortes, bem bonita. E essa aqui ainda também a gente tá em dúvida se vai ser essa ou não. Mas ela tá bem bonita e ela compõe bem a parte do projeto. Aqui a parte dos móveis, a gente fez um aparador buffet. Esse aparador, eu desenhei ele, tipo assim, todos os recortes que ele tem. Ele é bem, assim, no estilo escandinavo. Ele não é reto, sabe? Então a Indemóveis, ele fez, assim, do jeitinho que eu fiz o projeto, ele entregou. Eu fiquei surpresa na hora que eu vi, porque ficou muito, muito fiel ao projeto. Ficou muito bonito. Ficou parecendo, assim, sabe aqueles móveis assinados? Ficou muito bonito mesmo. E daí aqui é uma prateleira que a gente colocou também, pra colocar essa mescla de quadros, né? Essa composição, os quadros apoiados. E aqui embaixo a gente colocou uma TV, né? Pra quando eles estarem almoçando, também você tá vendo uma televisãozinha. E aqui a gente vai utilizar um pendente com vários fios, assim, aramado, né? Bem descolado. Ficou um estilo bem, assim, bem jovial. Tava nessa razona com a minha. Você sabe, né, que ela é minha melhor amiga e a melhor arquiteta de Londrina, tá? Ai, meu Deus. Acompanho o passo a passo, gente, lá no Innova Home. Está ficando tudo muito bonito e muito fiel ao projeto. Eu tô impressionada. Muito fiel. A Vanessa entrou aqui hoje e falou assim, Meu Deus, tá igual! Meu Deus, hein! De dentro dos 3D. Dentro dos 3D, porque tá idêntico, gente. Tô muito legal. Idêntico. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Aguardem que tem mais vídeos por vir aí, viu? Tá ficando tudo pronto. Tô ficando tão animada, tão feliz. Não deixem também de se inscrever aqui no Instagram, gente. Porque quem é inscrito, assiste sempre primeiro. E me sigam lá no meu Instagram. Carolina Tognou. E no Instagram do apartamento. Já tava esquecendo, já. Que é arroba inova home, tá bom? Um beijo e até mais. Tchau! 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 Tchau!